Muito bem, então! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui com o professor Alain de Sociologia pra você. E aí, tá conseguindo levar bem os conteúdos e tudo mais? Manda ver, hein? Olha só, pessoal, hoje eu trago pra vocês um dos assuntos que mais aparecem, tá? Dentro de questões de sociologia em qualquer prova, tá? Em qualquer prova. É o tipo do assunto que você sempre tem que deixar ali na manga, prontinho, né? Pra ser utilizado, beleza? E é um assunto polêmico. Olha só! Tcharam! A sociologia de Karl Marx. Aí alguém gritou, comunismo, comunismo, comunismo! Calma, pessoal, nem tudo que você vê na rua é um bolchevique com um AK-47, né? Agora, olha só. Esse tema, pessoal, é um tema polêmico por conta de todo um conjunto de polarizações políticas que nós observamos no mundo hoje, com muito destaque no Brasil, né? Nós observamos ainda que há diferentes falas, né? Sobre esse tema aqui, né? Só que quase sempre essas falas carecem, muitas vezes, de uma leitura criteriosa e técnica, científica, das obras concernentes a esse tema que é a sociologia de Karl Marx. Por exemplo, o erro começa quando você parte do pressuposto que o pensamento de Karl Marx resume-se ao comunismo. Na realidade, pessoal, a questão do comunismo, que nós vamos ver aqui, é a ponta da ponta da ponta de um gigantesco iceberg teórico chamado teoria marxista, tá? Mas ele é uma das bases, sim, da sociologia. Nós podemos colocar um tripé fundamental da sociologia, aqui clássica, né? Dos clássicos da sociologia, em torno de quem? Emile Durkheim, que vimos na última aula, o senhor Karl Marx e nosso próximo assunto, o senhor Max Weber. Sem esses três, pessoal, você não consegue realmente estabelecer bases confiáveis nas abordagens dadas pela sociologia, beleza? Então vamos lá. Olha só, começando aqui, Karl Marx, 1818, 1883, ou seja, um homem do século XIX, né? E olha só, sociólogo alemão é uma das mais fundamentais bases da sociologia. Seu contexto histórico se insere nos efeitos da Revolução Industrial. E agora eu quero ter um carinho, tua atenção aqui. Moçada, se liga no seguinte, tá? Se liga muito nisso. Cuidado pra não descontextualizar uma teoria, seja ela sociológica, filosófica, não importa, da época em que ela foi constituída. Por que o Alan fala isso pra vocês? Pessoal, eu e você, e eu sou historiador, gosto, trabalho muito com essa linha, somos sujeitos o quê? Históricos. E se somos sujeitos históricos, quer dizer que somos sujeitos temporais. Então nós somos aquilo que o nosso tempo faz de nós. Nós representamos, temos cosmovisões adequadas àquilo que é percebido, é observado no nosso tempo. Aquela história do tipo, Ai, Alan, eu sinto que eu sou uma pessoa de um tempo à frente. Ai, Alan, eu sinto que eu sou uma pessoa que deveria ter vivido em outra época. Não, né? Por mais que a gente às vezes ache esse tipo de coisa, não. Você é exatamente aquilo que você tem que ser nesse tempo, nesse momento da contemporaneidade. E assim era com relação a Karl Marx. Então olha que interessante, trabalhou bem na época do quê? Da Revolução Industrial. Este homem residiu na Inglaterra. Este homem passou pela França, este homem passou pela Alemanha. Ele viu potências industriais. Olha as bolas, o cara abre a janela da casa, olha para a rua e encontra o quê no auge da Revolução Industrial, pessoal? Ou seja, ele encontra ou o dono da fábrica, o burguês, ou ele encontra quem na fábrica trabalha, o proletário. Em outras palavras, do que mais ele vai falar? De burguesia e proletariado. Talvez se Marx fosse contemporâneo a mim ou a vocês, por exemplo, se Marx fosse um homem do século XXI, observando os fenômenos do século XXI, muito possivelmente ele não teria escrito qualquer coisa sequer próxima do que ele escreve aqui. Por isso que eu gosto de enfatizar muito, pessoal, a historicidade das teorias sociológicas quando elas são concebidas, beleza? Dentro disso, olha só, também há o impacto da primavera dos povos. Este homem, ele vê um dos maiores movimentos de massa na história do século XIX, que foi na primavera dos povos, primavera, as flores desabrochando. Como assim a primavera dos povos? Um momento de uma série de revoltas, não foi só em um país, mas revoltas na França, naquilo que um dia viria a ser a Alemanha, naquilo que um dia viria a ser a Itália, em várias regiões do continente europeu, o mundo estava convulsionando. O próprio historiador britânico Eric Hobsbawm, aliás, anglo-egípcio Eric Hobsbawm, teria dito que a primavera dos povos talvez tivesse sido a primeira grande revolução global da história. Porque você viu que foi uma série de perturbações de ordem político-social naquele momento. E é justamente nesse momento de 1848, tão conturbado, que o Marx escreve, por exemplo, sua mais picante obra, que vai ser o Manifesto do Partido Comunista. Então, eu coloquei para vocês algumas obras mais centrais do Karl Marx. Vou para esse lado, olha só algumas obras. O Capital, as Capitale, que são três volumes feitos especificamente pelo Marx, então ele escreve esses três volumes, e dois volumes feitos a posteriori, formando então um total de cinco volumes na obra O Capital, sendo três, de fato, associadas ao Marx. Temos a Ideologia Alemã, Die Deutsche Ideologie, que é um livrinho fininho assim, eu lembro quando eu li. Pessoal, nunca julgue um livro pela capa, mas tampouco pelo tamanho. Era um livrinho super fininho, mas pense na complexidade da narrativa do Karl Marx e do Engels, que é um livro que ele faz ali a quatro mãos, com o Engels, que era grande amigo, e também um tipo de mecenas do Karl Marx. E o mais incendiário de todos, o Manifesto do Partido Comunista, feito no auge da Primavera dos Povos. Pessoal, se você for para a internet procurar, assim, comunismo, você possivelmente vai acabar resvalando em fontes bastante questionáveis. Veja, se você perguntar para uma pessoa que passa na rua, e que não gosta do comunismo, ou que acha o comunismo maravilhoso, pergunta para ela se ela já leu o livro, se ela já leu isso aqui, o Manifesto do Partido Comunista. Na maior parte dos casos, eu afirmo sem medo de errar, não leu. Eu garanto que vários de vocês que estão assistindo a essa aula, talvez tenham posição, tenham uma opinião sobre esse tema aqui, o comunismo, mas nunca tocaram numa página desta obra aqui. E detalhe, é uma obra rápida de ler, porque é um manifesto, ou seja, é um documento panfletário. Pessoal, eu não estou mentindo para vocês quando isso aqui é uma obra que você lê em uma hora. Uma horinha você leu o Manifesto do Partido Comunista. E assim, hoje, como nós temos essa paixão política, essa polarização, se você vai para a internet, ou você vai encontrar um site, ou um blogueiro lá, falando maravilhas do comunismo, ou vai encontrar um site, ou um blogueirinho, lá, falando horrores do comunismo, colocando isso como praticamente o anticristo. Nenhuma das duas abordagens serve. Eu sempre vou dar para vocês o conselho que eu um dia recebi dos meus professores na pré-universidade. Leia você os clássicos, tente digeri-los, tente interpretá-los. Aí sim você pode ter uma visão realmente sua a esse respeito, e não uma visão já profundamente enviesada, seja por um lado ou pelo outro. Falta nos critérios científicos na leitura, né? Existe muita paixão e pouca ciência. Isso não funciona, tá? Mas aí então, coração, chegamos aqui às discussões fundamentais da teoria marxista. E olha só, Alanzinho coloca para vocês três discussões que eu acho fundamentais no campo da sociologia proposta por Karl Marx. São elas, por exemplo, a questão da mais-valia. É uma das discussões mais polêmicas e que aparece em várias questões de vestibular para vocês. Depois eu vou explicar para vocês, de tintim por tintim, o que é essa tal de mais-valia. Outra discussão aqui, a luta de classes, interpretada como o motor da história. Lembre que para Karl Marx, em algum momento da história, um grupo de pessoas se apropriou dos meios de produção. Então, como assim os meios de produção? Basicamente, o local onde é feita a produção. O local onde ocorre o trabalho. Então, agora, ele é o dono. Então, tem uma classe nova, os proprietários. O pessoal que não conseguiu ser o proprietário dos meios de produção, virou o quê? Aquele que é chamado de não proprietário. Então, resta a esse indivíduo vender a sua força de trabalho para quem é o proprietário. Por exemplo, fazer uma brincadeira agora com vocês. O Jubi, Jubilu. O Jubi é o meu burguês. Se eu fosse um proletário em uma fábrica, o Jubi seria o meu burguês. Porque ele é o proprietário do meio de produção, esse aqui, ok? Enquanto que eu, Alain, vendo para o Jubi a minha força de trabalho, que é dar aulas. Para o Karl Marx, é justamente essa oposição de classes, esse jogo dialético de tese e antítese, onde tem, então, uma oposição, uma luta de classes, que seria o motor da história. Então, para Karl Marx, não tenha receio em afirmar. Para Marx, por exemplo, a história é conflito. Então, guerras, golpes, revoluções, entendeu? Esses movimentos conflituosos, movimentos sociais, tudo viria o quê? Desse enfrentamento histórico no jogo da luta de classes. Muito embora, cuidado, Marx foca na burguesia e no proletariado, porque, como eu falei para você, é justamente esse conjunto fundamental de classes que Marx observa no tempo dele. Porém, essa luta de classes teria sempre existido entre classes antagônicas em outras épocas da história. Por exemplo, eu não vou falar de burguesia antes da baixa idade médica, quando essa classe surge. Então, será que não existia a luta de classes na alta idade média? Será que não existia a luta de classes em Grécia e Roma, por exemplo, no Egito Antigo, na Mesopotâmia? Existia, tá? Só que por quê? Porque sempre haverá a classe dos que possuem e dos que não possuem. Dos que mandam e daqueles que apenas têm de obedecer. E, para isso, na visão marxista, isso seria, então, o motor da história, tá? Outro ponto aqui é o fetichismo da mercadoria e a alienação do trabalho. Olha essa palavra, fetiche. Fetiche, para muitas pessoas, inspira algo quase que ligado muito à sexualidade, né? Sei lá, a pessoa tem um fetiche sexual, né? É uma coisa muito ligada à paixão. Mas olha que interessante, o fetichismo da mercadoria. De repente, a mercadoria torna-se um fetiche. A mercadoria torna-se algo de um desejo, né? De um desejo muito mais passional do que racional, como eu vou explicar um pouquinho mais adiante. E também a alienação do trabalho, que é um assunto que eu vou trabalhar com vocês, inclusive, em uma das nossas aulas de Sociologia do Trabalho. O que é essa alienação do trabalho? O que é um trabalhador alienado, né? Que está como um alien, como um verdadeiro ET em relação àquilo que ele produziu ou àquilo que ele ajuda a produzir. Beleza? Agora, dentro do processo, então, vamos começar com mais-valia. Então, ó, grosso modo, podemos entender a mais-valia como definição curtinha, simples, para você. Vamos lá? Um conjunto de horas extra trabalhadas pelo trabalhador e não remuneradas pelo empregador. Ou seja, imagine uma pessoa que trabalhe oito horas por dia. Tranquilo? Então ela trabalha oito horas, regime de oito horas diárias de trabalho. Só que, na prática, com duas horas de trabalho, ela já pagou para o empresário, ela já pagou ao empregador aquilo que ela custa. Entendeu? Então, aquilo que ela custa para o empregador, ela já pagou com duas horas. Mas perceba que ela trabalhou quantas? Oito horas. Então, aí temos seis horas que foram trabalhadas a mais do que o necessário para pagar ao empregador o custo dessa mão de obra. Só que essas seis horas trabalhadas a mais não vêm no contra-cheque desse empregado. Não são remuneradas a esse empregado. Essas seis horas a mais seriam aprisionadas pelo empregador. Ou seja, na prática, das oito horas que um cidadão trabalharia, seis ele trabalhou de graça. Seis horas que são apropriadas pelo patrão e transformadas em lucro. Então, isso seria o princípio da mais-valia. Só que a mais-valia, pessoal, ela não é uma coisa só. Nós temos uma variação dentro do conceito, vamos dizer assim, de mais-valia. Então, olha só. Primeira mais-valia, a mais-valia absoluta. Vamos junto? Aumento da carga horária de trabalho sem aumento de remuneração. Ou seja, é aquele momento trágico na vida de um trabalhador em que ele vê a carga horária dele aumentar sem que igualmente aumentem os ganhos salariais desse indivíduo. Então, por exemplo, ele trabalhava seis horas, ok? Ganhando x. Agora ele vai trabalhar oito horas e ele continua, adivinha? Ganhando x. Note que ele está trabalhando mais e ganhando a mesma coisa. Isso, claro, aumenta de modo proporcional a mais-valia que é obtida pelo empregador, pelo empresário. Já a outra mais-valia é a mais-valia relativa. Olha só. Amplia a produtividade pela inserção de novas tecnologias. Vamos pensar um exemplo clássico, um exemplo bem palpável. Indústria automobilística. Se você olhar as fábricas da Ford, no seu princípio, lá o Fordismo, que nós veremos mais à frente na nossa aula de sociologia, você vai observar que o número de trabalhadores para montar um Ford T, um Ford modelo T, lá nos anos 20 do século XX, por exemplo, era bastante grande, porque tinha um trabalhador, uma força humana ali, fazendo cada parte do automóvel até ter o veículo completo ao final. De repente, se eu vou entrar hoje numa fábrica, por exemplo, da Toyota, vamos pegar aí o toyotismo, se eu entrar dentro de uma fábrica da Toyota hoje em dia, o que eu mais verei são robôs. São máquinas fazendo o trabalho que antes era feito por centenas de homens e mulheres. Então, olha que interessante. Agora, ao invés do empregador ter, de empregar, por exemplo, cem pessoas, ele emprega dez. Porque essas dez pessoas são suficientes para operar as máquinas que fazem agora o trabalho das antes cem pessoas. Ou seja, com isso, o empresário aumenta a sua mais-valia pela entrada da tecnologia no campo produtivo. Então, agora, aquilo que era preciso de um monte de homens fazendo, basta um homem operando uma máquina que, com sua força mecânica, faz aquele produto. Percebe? Então, são dois tipos de mais-valia. Foca nisso, tá? Mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Capiche? Muito bem. E aí, olha só, infraestrutura e superestrutura. Aqui, moçada. Assim, coloque o seu coração nesse momento, nesse slide. Porque o que não falta são questões pontuando essas duas definições de caráter marxista. Então, vamos lá. E aí, volta. Isso. Se referem, respectivamente, às condições materiais e às condições ideológico-políticas. Então, vamos junto. Infraestrutura, condições materiais, forças produtivas, então, quem está produzindo, e relações de produção. O que é uma relação de produção? Por exemplo, escravismo, servidão coletiva, servidão feudal, ok? Modo de produção capitalista são os modos aqui. Só que, dentro dessas relações de produção, óbvio, se é uma relação de produção, tem aí uma divisão na produção. A divisão entre quem é o dono do meio de produção e aquele que vende apenas a sua força de trabalho. Então, observe. A infraestrutura são condições materiais, forças produtivas mais relações de produção. Exemplo. Para que eu possa dar esta aula para você, agora, nesse momento, eu conto aqui com um conjunto bastante bem construído de infraestruturas. Eu tenho essa televisão aqui para vocês, eu tenho toda uma equipe trabalhando com a gente aqui, eu tenho uma câmera de alta tecnologia aqui na minha frente, iluminação, um cenário, ok? Isso é a infraestrutura dessa aula, por exemplo. Então, pense na infraestrutura como as condições materiais, a base da sociedade. Para o Marx, aí vem o pulo do gato, as condições materiais, a infraestrutura, é que determinam as condições imateriais, a superestrutura da sociedade. Uma superestrutura que é ideológica, que é política, que é jurídica. Coisas como família, Estado, cultura, religião. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. Classe social deriva do quê? Da infraestrutura, né? Porque se a sua infraestrutura é maior, vamos colocar assim, você é rico, ok? Se a sua infraestrutura é menor, ah, você é pobre. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, a sua infraestrutura. Por exemplo, imagine que não tivesse pandemia, tá? Não tivesse pandemia e, de repente, duas pessoas querem ir, fazer uma viagem de 30 dias pela Europa naquele dia. Só que uma é pobre, muito pobre. E a outra, muito rica. Veja, por exemplo, que essa condição básica de infraestrutura vai determinar qual das duas pessoas pode, de fato, naquele dia, ir fazer lá o tour de 30 dias na Europa. Então, a condição material para o Marx, e aí falando de teoria marxista, tá? A teoria da infraestrutura para o Marx é vital. A condição material para o Marx é fundamental. É aí que vai entrar aquele materialismo histórico dialético. Ou seja, a história é feita numa luta de classes, a dialética, né? Tese, antítese, burguês, proletário, né? Num materialismo, na luta material da sociedade. E isso vai construindo o quê? Vai construindo uma condição ideológica. Então, uma pessoa muito rica, uma pessoa muito pobre, infraestrutura, ambas estão, não há dúvidas, no mesmo mundo. Tranquilo? No mesmo mundo. Mas, aquilo que é problema para alguém muito rico pode não ser para alguém muito pobre. Aquilo que é problema para alguém muito pobre pode não ser para alguém muito rico. Então, perceba que, apesar de ambos habitarem no mesmo mundo, a condição material determina a condição de pensamento, a condição ideológica e política. E aí vai entrar coisas como família. Então, a família do proletário vai ser do jeito, muitas vezes, diferente daquela famada família nuclear burguesa, que vai ser lá da burguesia, tá? O Estado vem com uma conformação, o Estado é fruto disso aqui, tá? O Estado vem da luta de classes e da construção da infraestrutura levando a essa superestrutura, tá? A cultura, né? Aquilo que você atribui como um valor cultural, além, claro, da própria religião. Então, isso aqui são condições de superestrutura. E, pessoal, já vou dar dica para vocês, tá? Se liga. Muitas questões de vestibular não vão dizer assim, ó, isso é infraestrutura, isso é superestrutura. Muitas vezes, elas vão diluir esses conceitos assim, ó, meio que definindo algumas características e é você quem vai ter que identificar naquela diluição de características o que é infraestrutura e o que é superestrutura. Mas foca, tá? É a infra que determina a super. Anota aí. Anota junto. Vamos lá. A infraestrutura determina a superestrutura. Nunca esqueça disso. Beleza? Muito bem. E aí vem socialismo e comunismo. São iguais? E agora? Se for na rua e colocar socialismo e comunismo é tudo um balaio só. Pode reparar. Na síntese, para a maior parte das pessoas é um balaio de gato só. Não é uma coisa só, tudo igual. Não o é, tá? Por quê? Eu tenho aqui uma transição de sistemas. Eu e você, por exemplo, estamos aqui, ó. Nós estamos no capitalismo. Para o Marx, nós deveríamos, então, ambicionar chegar aqui, ó, no comunismo. Só que tem que ter uma transição, ok? Então, para Karl Marx, o capitalismo é uma ditadura minoritária, a chamada ditadura da burguesia. Ora, o que tem mais no mundo? Trabalhadores ou donos? Trabalhadores. Mas quem que manda no mundo na ótica marxista? Os donos, os empresários, a burguesia, ok? Então, uma ditadura burguesa é uma ditadura minoritária. Na concepção marxista, a burguesia jamais abriria mão dos seus privilégios, jamais abriria mão do seu poder e influência na sociedade. Por isso que a única solução seria a tomada, frase marxista, tomada violenta dos meios de produção. Como que seria feita essa tomada violenta dos meios de produção? Já que a burguesia nunca aceitaria negociar, aceitaria discutir essa posse dela sobre o mundo, essa tomada violenta é uma revolução proletária. Por que o proletário? Proletário é aquele trabalhador de chão de fábrica. É aquele trabalhador urbano, tá? É aquele que está na linha de montagem. E dentro disso, para o Marx, esse é quem mais entendia o peso da exploração. Porque esse era o grupo mais explorado. Então, entendendo a sua exploração, formaria-se uma consciência de classe. Onde ele, proletário, sentiria que era necessário fazer a mudança. Aí ele fazia uma revolução. Última frase do manifesto do Partido Comunista. Proletários de todos os países unidos. Nota que não é da França, Inglaterra ou Alemanha. É de todos os países. Porque na perspectiva marxista, não importa a qual país você pertence. Se você é um proletário, é a sua classe quem o une a todos os demais proletários. Por isso que o socialismo, ele não é nacionalista. Ele é na sua origem internacionalista, tá? Agora, olha só. Vem aqui revolução proletária. Então, forma o quê? Um Estado socialista. Então, o socialismo é um estágio intermediário que seria governado agora por uma nova ditadura. Porém, agora uma ditadura majoritária. A ditadura do proletariado. Percebeu? Eu derrubei uma ditadura minoritária e troquei por uma nova ditadura da classe que sabe o peso da opressão. Sabendo o peso da opressão na proposta marxista, essa classe social, o proletariado, teria as condições ideais para levar um mundo a uma sociedade sem classes. Aí sim, o comunismo. Essa sociedade sem classes, tá? É chamada de comunismo. Como agora não tem classes, quer dizer que não tem o quê? Luta de classes. E a luta de classes é o quê? É o motor da história. Mas se não tem luta de classes, acabou o motor. Então é o fim da história e também o fim do Estado. Então deixa de existir o Estado dentro da teoria marxista. Beleza? Por isso que nunca você viu nenhum país chegar a isso aqui. Quando você fala, ah, o país tal é comunista. Na realidade é força de expressão. Na prática, os países que fizeram tentar esse processo geralmente estavam aqui ainda, né? Não se conseguiu abolir completamente, totalmente, as classes sociais ao ponto de conseguir isso que o Marx determinava na sua teoria, tá? Dentro lá da estrutura. Beleza? Muito bem. E aí, atenção, olha só. Socialismo científico. Karl Marx e seu amigo, e também mecenas, né, porque era um cara muito rico, o Sr. Friedrich Engels, né, que financiava, ajudava o Marx, né, eles escrevem a quatro mãos o Manifesto do Partido Comunista. E o Marx e o Engels são dois teóricos associados ao chamado socialismo científico. O que é o socialismo científico? Ao contrário dos utópicos, que eram aqueles que, teoricamente, davam o problema, mas não davam a solução, os socialistas científicos davam o problema e igualmente apresentavam uma solução, que era a Revolução Proletária, tá? Então, veja, eu tenho como primeiras manifestações desse processo a Primavera dos Povos, de 1848, que é, inclusive, o momento no qual é escrito isso aqui, ó, The Manifest des Kommunischen Partei, tá em alemão, tá? O Partido, o Manifesto do Partido Comunista, e, ó, ou seja, está aqui, feito na Primavera dos Povos. E eu tenho também a Comuna de Paris, em 1871, logo depois que a França é humilhantemente derrotada na Batalha de Sedan, Guerra Franco-Prussiana, contexto da unificação alemã. E aí o povo de Paris faz barricadas nas ruas e faz governos comunais. Abolem-se a propriedade privada, abolem-se as relações de poder e tudo igual. Ou seja, na prática, a única experiência verdadeiramente comunista na essência foi aqui, ó. Durou quanto? Durou até que as tropas francesas foram lá e esmagaram essa população que, então, tentava criar esse modelo de sociedade sem classes nas ruas da capital francesa. Beleza? Então, aqui fica a observação para vocês. É aqui que você encontra suas manifestações mais marcadamente. Agora, olha só. Percebamos pelo modelo que o manifesto traz seu caráter incendiário dentro de um contexto incendiário, em 1848. Então, sim, o manifesto é incendiário? Of course! Claro que é incendiário. Olha quando que o negócio é escrito. Primavera dos Povos? O cara está... A Europa está em frangalhos. A Europa está explodindo em revoluções. Então, obviamente, que o Karl Marx não ia escrever lá a historinha dos unicórnios da montanha. Ele vai escrever o quê? Ele vai escrever dentro daquele contexto incendiário, dentro daquela percepção que ele tinha de uma luta de classes, de uma divisão que ocorreu naquele momento, em Revolução Industrial, e ele escreve um manifesto. É um... Olha o nome. E o Marx é muito honesto nisso, né? Ele fala ainda, ó. Atenção! É um manifesto. Que você lê em uma hora. Agora, se você quiser ler o Capital em uma hora, só te diga uma coisa. Boa sorte. Por isso que eu digo, entende? É muito maior a teoria marxista do que aquilo que aparece lá no WhatsApp da família. Beleza? Muito bem. E aí, olha só. Questão da ideologia. O Marx vai falar de ideologia. Ideologia. Ah, ideologia! Contra ideologia! Então, ideologia é um conjunto de ideias que orientam a ação humana. Então, eu e você somos todos nós seres munidos de algum tipo de ideologia. Moda. Pode ser uma ideologia. Religião. Fundamentalmente ideologia. Viés político. Ideologia. Tá? Então, a ideologia é algo humano, né? O cara vai lá e picha assim no muro, né? Abaixo a ideologia. Querido, você acabou de dizer que você tem uma ideologia. A sua ideologia é dizer que você é contrário à ideologia. Tá? Porque é um conjunto de ideias que orientam suas ações. Ou você anda assim no mundo? Perdidaço? Não. Você anda orientado por uma visão, por uma cosmovisão, por uma orientação. Dentro disso, ó, o Marx tem uma visão crítica. Marx não era, embora ele próprio represente uma ideologia, mas o Marx não era favorável à ideia do que se representa a ideologia. Porque, olha só, seria para Marx um conjunto de ideias de uma época, instrumentalizadas pelas classes dominantes em seu benefício. Ou seja, para o Marx, é a ideologia, né, que é uma ferramenta de domínio da burguesia sobre a classe trabalhadora. Então, por exemplo, religião. Quando se fala lá dentro daquela lógica da religião, é o ópio do povo. É que, por exemplo, você mantém as classes subalternas estabilizadas e socialmente controladas para que elas nunca se revoltem contra as classes dominantes. Sabe aquela frase? Ai, se você quiser, você chega lá. Se você quiser, você chega lá. Se você quiser, você chega lá. Essa doutrina. Tipo, a esperança é uma ideologia, né? Porque o sujeito vai pensar sempre o quê? Não, se eu quiser, eu chego lá. Ele vai trabalhar loucamente ao longo da vida inteira e talvez um dia ele chegue lá. Mas você sabe muito bem que nem todos chegam lá. Mas como ele manteve essa esperança, essa ideologia chamada esperança, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, em algum momento ele se rebelou, em algum momento ele fez uma revolução, em algum momento ele arriscou, ele colocou em perigo o poder da classe dominante. Não. Então, funcionou. Ou seja, ideologia para o Marx é uma forma de controle dos trabalhadores pela classe dominante, a burguesia. Então, ó, para Marx, o partido, inclusive, é uma coisa ideológica porque o partido une pessoas. E também para Marx, olha só, seria um grupo, o partido, de indivíduos unidos por interesses de classe comum. Tudo em Marx é uma questão de classe. Sempre uma questão de classe. Tá certo? Então, para Marx, é a classe que define o partido. Então, os trabalhadores formam um partido. A burguesia forma um partido. O clero forma outro partido. Ou seja, por um interesse de classes comuns, os partidos se orientam politicamente. Beleza? Muito bem. E aí, vamos fazer uma questãozinha? Olha essa questão. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, aqui, prefácio à crítica da economia política, um texto do Karl Marx. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que a. O proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Não, porque a gente viu que a mais-valia é uma exploração do proletariado. b. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. ou seja, é o trabalho que é a produção e não o jogo do aproveitamento desse trabalho. Interessante. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Ou seja, então, nessa lógica aqui, tudo é voltado ao progresso humano. d. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Não, não fala isso no texto, né? A burguesia revoluciona o processo social e a formação da consciência de classe. A burguesia não faz revolução. Quem faz é o proletário. Olha o texto. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e correspondem a um estágio definido do desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem a superestrutura política e jurídica. ou seja, a relação de produção constitui tudo. Por isso que aqui a correta, querido, nessa questão seria a letra B. O trabalho, que é essa relação, essa produção social que os homens determinam, o trabalho se constitua como fundamento real, tá, da produção material. Ou seja, só o trabalho produz, não a exploração burguesa sobre o trabalho. Beleza? Tranquilo? Queridos, antes aqui, só aquela reflexão. Lembra quando eu falei do fetichismo da mercadoria? Pensa comigo. Uma pessoa compra um smartphone, ok? Mas se esse smartphone tiver uma maçãzinha mordida do outro lado, não é mais um smartphone, notou? É um iPhone. Se uma pessoa compra, ó, um notebook, tranquilo, um equipamento ordinário, um notebook. Mas se ela compra um notebook com a maçãzinha mordida na tampa, é um MacBook. Percebe? Você transforma em fetiche, em objeto de autêntico desejo. É um momento onde, como se o produto ganhasse ele a própria vida. Como se o produto transcendesse aquilo que ele de fato é. Um produto. E não quem o produziu. Beleza? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!